E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um Arkin News pra vocês. Muita gente tem perguntado, Júnior, por que tu não tem feito mais Arkin News? Eu quero saber das novidades. Então, gente, vale lembrar que nem sempre o Arkin avisa com muita antecedência as novidades. Mas, como eu falei, sempre que tiver algumas atualizações que eles postem pra gente, com certeza eu vou fazer um Arkin News que eu sei que vocês gostam muito. E esse Arkin News tá muito legal mesmo. Vamos começar, então, com os dossiês que foram liberados desde o último Arkin News. A gente tem quatro novos dossiês. O primeiro deles, finalmente, teremos o Marsupial aqui na ilha de Arki. Esse é o Procoptodon. É um canguru pré-histórico que a gente vai ter aqui conosco em breve. Vale lembrar que são apenas dossiês apresentados de lançamentos futuros. Nenhum dele ainda tem data de lançamento definida. Como já dá pra ver, o Procoptodon vai atacar os outros animais dando porrada. Teremos aqui um boxeador, então. E o legal é que ele vai ser domesticável e a gente pode usar ele de montaria também. Imagina que legal a gente poder sair dando uma banda de canguru e batendo nos outros dinossauros. Muito doido, né, gente? O próximo dossiê que a gente tem é o Iguanodon. Esse é um dino que muitos estavam esperando. Eu acho que a principal característica do Iguanodon é que ele é tanto bípede quanto quadrúpede. Ele vai poder andar tanto com duas quanto com quatro patas. Geralmente, duas patas quando ele tá caminhando ou atacando alguém. E quatro patas quando ele tá correndo. E uma característica interessante que ele vai ter é uma grande quantidade de estamina mesmo quando ele estiver correndo. Então, isso vai ser interessante pra gente poder se locomover a grandes distâncias e poder fugir de algum eventual predador ou alfa que a gente encontre durante o caminho. O próximo dossiê que a gente tem é de uma ave. É o Ictiornis. O Ictiornis é uma espécie de gaivota pré-histórica. Vocês devem ter visto já diversas vezes aqueles filmes onde mostram cais do porto cheio de pássaro voando, cheio de pássaro rodando os navios pesqueiros. Ictiornis é a ave semelhante da pré-história. O legal é que a gente vai poder domesticar eles. Claro, não vamos poder montar em função do tamanho, não é uma ave muito grande. Mas a gente vai poder usar ele no nosso ombro como de Morphodon. E o interessante é que ele vai servir pra pegar carne pra gente. Ele vai pescar, na verdade, e vai trazer todas as carnes pra gente. Uma forma rápida de conseguir comida quando a gente tá começando o jogo e não tem nenhum carnívoro grande pra sair. Provavelmente veremos grandes bandos deles voando em toda a costa da ilha. O interessante é que ele vai ter também um sistema de pesca diferenciado. A gente vai poder mandar ele atacar direto o peixe e vamos poder deixar ele voando por cima deles. E num eventual momento que apareça algum, vai ele, mergulha e pesca o peixe pra gente. Muito legal, né? Gostei muito dele. Tô doido pra ver ele em ação quando for lançado. E por último, mas não menos importante, temos o Diplodocus. Esse dossiê foi liberado ontem à noite. Na verdade, já era hoje de madrugada. E era mais um que muita gente tinha comentado já nos fóruns do ARC. O Diplodocus é um dino gigante, gente. Ele chega a ser maior que um Brontossauro. Imaginem só o tamanho da criatura. Vamos ver como vai ser aqui no ARC. De vez em quando o pessoal espera um dinossauro grande, como foi o caso do Mosasauro, e não veio tão grande assim. Mas acredito que sim, ele vai ser fiel. Teremos mais um grande herbívoro rondando a ilha de ARC. E um fato interessante dele é em função da sela. Apesar do tamanho, ele não vai ter sela de plataforma, como nós temos no Bronto e em outros grandes dinossauros. Mas ele vai ter uma sela tripla, onde vai poder carregar o motorista, vamos chamar assim, e mais duas pessoas. Muito interessante, é uma função nova, que até então a gente não tinha ainda aqui no ARC. E que provavelmente seja o primeiro, e espero que de muitos, a ter essa função. O próprio Ketzel é um que podia ter isso, que seria bem interessante em função do tamanho. O ARC tá sempre mudando, sempre trazendo coisas novas. E a gente vai esperar tudo pra ver como vai ser no lançamento final do jogo. E agora vamos falar de uma parte que muita gente tava esperando. O especial de Dia das Bruxas. Sim, o ARC não vai ficar de fora disso. O ARC vai fazer um evento chamado ARC Fear Evolved. É um evento tematizado pro Dia das Bruxas. Não tem muita informação, cada hora eles estão atualizando uma coisa nova. Mas foi divulgado que esse evento vai ser a partir de amanhã, dia 28. Não diz que horas vai ser atualizado e também não diz que dia vai terminar. O que que eles falam que já foi divulgado pra gente? Vai ter um tema novo no ARC durante esse período. A gente vai ter dias mais curtos, noites mais longas, temperaturas mais frias e criaturas aterrorizantes rondando toda a ilha de ARC. Como assim criaturas aterrorizantes? O que que a gente vai ter? Sim, finalmente pra esse evento teremos aquele bicho amado por uns, odiado por outros que já apareceu por aqui, que a gente já falou sobre ele, que é o Dodô Rex. Teremos um Dodô gigante devastador, do tamanho de um Tiranossauro Rex, matando tudo que é bicho e todos os participantes aqui da ilha de ARC. Só que ele não vem sozinho. Ele vem junto com um exército de Dodôs zumbis. Sim, imagina só, os Dodôzinhos zumbis. Muito legal. Eles ainda não divulgaram nenhuma foto nem do Dodô Rex, nem dos Dodôs zumbis, mas eles já fizeram aquele dossiê que eu já mostrei por aqui, que eu vou estar colocando na tela de novo aí, pra vocês se lembrarem. E junto com isso, vai vir também uma skin de máscara de Dodô Rex, e também vai vir um achievement específico durante esse evento. A gente vai ter outras coisas também, bem características de Halloween, que são aquelas abóboras em formato de lanterna, as Jack of Lanterns. Vamos ter também túmulos e espantalhos. Eles devem fazer um clima bem de terror, tá todo mundo bem curioso esperando isso. E pra completar esse clima, a gente vai ter também uma skin de esqueleto de dinossauro, e também teremos chapéu de bruxos de skin, tanto para os jogadores, quanto os dinossauros. E vamos ter uma coisa também bem interessante, que causou uma polêmica essa semana, no episódio de ontem, que são os morcegos e aranhas domesticáveis. Muita gente, no episódio de ontem, que a gente foi naquela caverna do vulcão, falou, Júnior, domestica um morcego. Gente, não dá pra domesticar um morcego. Aí teve gente que disse, não, Júnior, pode sim, tu tá enganado. Se tu olhar o dossiê, diz que ele pode ser domesticado. Então, no dossiê aparece o check, onde fala que ele é domesticável. Porém, ainda não foi implementada essa função no ARC. Se vocês entrarem na página do morcego, e olharem também a especificação, vai dizer que ele não pode ser domesticável, e que ele também não pode ser usado como montaria. Porém, nesse evento de Halloween, a gente vai ter tanto o morcego, quanto a aranha, que a gente vai poder domesticar, coisas que a gente não poderia fazer durante o jogo normal, e vamos também poder montar nas aranhas. As aranhas vão servir como montaria. Só não se sabe se isso vai ser somente pro evento, ou se isso vai continuar no decorrer do jogo. Acredito que o morcego domesticável deva continuar, e a aranha, eu não sei, eu não me recordo agora se no dossiê da aranha fala que pode domesticar ou não. Mas no morcego, sim. Diz que a gente pode usar como guarda-costas, como se fosse um dimorfodon. E pela foto que foi divulgada há um tempo atrás, que eu vou estar colocando aí na tela de novo pra vocês, é uma arte, é uma... como é que eu vou dizer? Uma fan-arte em cima da capa do arque. Eles mostram os morcegos voando durante a noite. Então deve ser algo bem legal. Numa dessas, em vez de a gente ter piteiros voando, e alguns de um morfodon, a gente vai ter morcegos voando também durante a noite. E isso vai ser muito divertido. Eu vou tentar fazer um vídeo assim que sair pra poder mostrar isso pra vocês. Porém, vocês sabem que estamos na reta final. Mirelle já tá lá, toda cheia de contrações. Ursula está chegando. Então eu não sei se até esse evento sair, a Ursula já vai ter nascido ou não. Mas assim que a gente conseguir, com certeza, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo isso pra vocês. Se não, vocês podem acompanhar os outros canais que também jogam com a gente lá no servidor PVE. E com certeza, eles vão mostrar tudo isso pra vocês. Também teremos outras coisas que foram anunciadas pra esse update 221, que já foram anunciadas antes e não vieram. Então a gente fica com o pé meio atrás. Que são os pedestais pros artefatos e o esquema de... sistema de cozinhar através de skill base, tá? Não sei. Vamos ver. Tô curioso pra ver isso. E outra coisa interessante que a gente vai ter também é o War Drum. Aquele nosso set de bateria de guerra. Quando tem duas ou mais pessoas tocando ao mesmo tempo, o volume aumenta. Isso é interessante num PVP. Caso uma tribo saia pra atacar outra, se tiver mais de duas pessoas tocando junto, o barulho aumenta. serve pra alertar e preparar a outra tribo que eles vão sofrer um ataque. Muito legal. O bacana é que o Ark tá sempre trazendo coisas novas, sempre tentando melhorar ainda mais o que ele tem. E a gente tem aí exemplos tanto dos dossiês novos de futuros dinos que serão implementados no jogo, como esse evento especial de Halloween. Bem interessante. Vamos esperar que dia 28 tá chegando. Espero que a gente consiga ter um update amanhã de tarde pra gente poder fazer um vídeo à tardinha pra vocês. Se não, quinta-feira a gente vai mostrar tudo isso de perto pra vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse Ark News. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google Plus. Isso é muito bacana. Vocês estão levando o nosso canal amigo de vocês. Estão trazendo amigos de vocês pro nosso canal. O nosso canal tá crescendo. Os amigos de vocês estão tendo mais um canal pra acompanhar. Muito legal. Muito obrigado mesmo pra quem tá nos ajudando. Muito obrigado. Gente, por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. Tchau, tchau.